Então, eu sou o Frei Gil Bander, Luiz Moreira, da Famissão Pastoral da Terra. Agora, noite do dia 12 de julho de 2021, estamos aqui em Belo Horizonte, aqui nas escadarias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por um assunto muito sério, porque depois de amanhã vai ser votado aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o projeto de lei 2508, que é uma cordão que o governador Romeu Sema mandou aqui para a Assembleia Legislativa, e tem várias, aliás, muitas injustiças que não podem ser aprovadas neste ano. E uma delas é o projeto do Rodoanel, que é uma obra faraônica, eleitoreira, autoritária, uma obra ecocida, quer dizer, mata a natureza, hidrocida, mata as fontes de água, é um rodocaus, é um cavalo de troia, é um dragão de apocalipse, é uma rodovia da morte, é um rodo minério que vai servir para a mineradora Vale S.A. e para outras mineradoras continuarem ampliando mineração em Belo Horizonte, região metropolitana. Isso é um crime, um crime gravíssimo. Dito isso, meus irmãos e minhas irmãs, fomos de luta, que a nossa palavra, a nossa luz, o povo, o chamado está aqui. Nós sabemos o que vai significar, a gente passar aqui, o tempo necessário, as noites que forem necessárias, acampadas aqui na porta da Assembleia. Agora, como após que quase todo mundo aqui acredita no Deus da vida, como Frei, como Padre, posso convidar vocês para a gente rezar um Pai Nosso? Pode ser? Amém! Então estenda as mãos, mãos estendidas, mãos fluidos, mãos energias, sinal de bênção, para que a fraternidade entre nós se fortaleça, a comunhão com o Deus da vida e nos fortaleça nessa luta justa, legítima e necessária. Com ternura, com esperança, faremos a oração da fraternidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e rei a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o tom nosso de cada dia dos maiores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Pois tem o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém! Nós estamos na luta por direito, não é? Sim! Na luta e na raça, nossos direitos, reino e rei! Sim! Então quem sabe, canta comigo! Nosso direito vem, nosso direito vem, e não tem nossos direitos, o Brasil perde também. De novo! Nosso direito vem, nosso direito vem, e não tem nossos direitos, o Brasil perde também. Quem nega nosso direito, o processo do Brasil vai, a agente que chama, a quebra de tanta purificação, o Brasil perde também. A quebra de tanta pura, 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 com o direito no Brasil verde também. Boa, Belinda! Agora é o seguinte, eu vou passar a palavra agora para vários companheiros e companheiras aqui, e daqui a pouquinho vamos convidar aqui também algumas mamães, papões, para dizer, dar um pequeno testemunho aqui, por quê e para quê que vocês vieram para a campanha aqui na porta da Assembleia. Primeiro, acolhe com muito carinho aqui o Carlos Silva, que é da Postoral Metropolitana da Moradia. O Carlos da Polícia chamou ele, então...